Uma loja de roupas foi alvo de criminosos durante a madrugada de hoje na Avenida Brasil, região central de Cascavel. Segundo as informações da polícia militar, o criminoso usou uma pedra para atacar na vidraça do estabelecimento e em seguida entrou no local. Ele furtou várias peças de roupas e acabou fugindo rapidamente. As equipes da polícia militar foram acionadas para o local, fizeram o registro da ocorrência e parte da mercadoria foi recuperada. Até o momento, o suspeito segue foragido.